Oi, oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Laura e o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente do que eu tenho postado ultimamente aqui no canal e é um vídeo que tem um toquezinho nostálgico, porque eu não sei há quanto tempo vocês acompanham Influenciadores Literários, mas ele tem bem aquele gostinho de uns anos atrás aí do Booktube, que os youtubers faziam um amigo secreto entre si. Eu tive a oportunidade de participar algumas vezes, mas essa vez agora que tá acontecendo é bem especial e eu quero contar um pouquinho melhor pra vocês do porquê. Mas antes, não esquece de deixar o like aí no vídeo, por favor. Se inscreve no canal se você tá chegando aqui por meio da nossa dinâmica aí do amigo secreto, você ainda não me conhece. Fica o convite pra me seguir aí nas redes sociais. Eu falo sobre livros, literatura, mercado editorial principalmente e o trabalho com livros, porque eu trabalho em editora de livro, tenho uma editora de quadrinho e tô aí na internet tem um tempinho já em vários lugares diferentes, então fica aí o convite também. Mas olha, esse amigo secreto de hoje, ele é muito especial e eu vou fazer o unboxing dele, porque eu tô bem curiosa pra saber o que escolheram pra mim e quem me tirou, porque ele é o amigo secreto que a gente fez no dia do amigo entre a equipe TBR. E o que é a equipe TBR? A equipe TBR é uma equipe de streamers, todas mulheres, e a gente tá na Twitch, que é onde eu faço lives e eu sempre comento aqui, né? Eu faço lives diárias ali de segunda a sexta de co-working, né? E pra quem tá aí há algum tempo também, principalmente desde a época da quarentena, viu que a gente teve muitas lives aqui no YouTube também, não eu, mas a comunidade. E eram lives que a gente fazia pra poder focar junto, pra poder interagir, e isso migrou lá pra Roxinha e até hoje a gente tá lá e eu estou lá. E a equipe TBR é uma equipe só de streamers mulheres e a gente faz lives de foco. Então a gente tem algumas streamers que usam os focos pra ler, eu uso os focos pra trabalhar, tem gente que usa os focos pra estudar, pra concurso ou pra estudar pra faculdade. Então assim, é uma comunidade muito legal, é realmente um cantinho seguro que a gente construiu na internet e todas têm um objetivo em comum, que é unir comunidades de pessoas interessadas principalmente em livros e literatura, né? E a equipe TBR, ela é formada por outras streamers fantásticas, incluindo a Bia Cambrai, a Bibia, a Glau, a Larie do Leitura Que Me Salva, a Lu do Mundo Literário da Lu, a Nath do Nath Tá Lendo, a Ma do Reading With Ma e a Pathy Lima. E a nossa equipe que se uniu, ali que se formou no comecinho do ano, já fez algumas coisinhas muito legais na Twitch, incluindo maratona de leitura, maratona de final de semana também, né? Com foco, assim, aquele que a gente manda um pro canal da outra, sabe? A gente também tem muitos projetinhos legais chegando aí, então assim, acompanhe a gente, principalmente no canal do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição, lá vocês conseguem receber a notificação sempre que uma de nós está online e pode ter certeza que em algum momento do dia uma de nós vai estar lá na roxinha focando, conversando, fazendo alguma coisa e pra ficar por dentro dos projetos. Recomendo mesmo que você entre no canal do Telegram. Prometo aí que não tem spam. E, ó, se eu fosse vocês, eu ficava de olho e entrava no canal porque vai ter um certo evento chegando aí, conhecido como Exploda Seu Kindle, e a equipe TBR preparou algumas coisinhas bem especiais, uma maratona bem especial, pensava nesse evento. Então, ó, se eu fosse vocês, já entrava aí. Então, sem mais delongas, deixa eu abrir a caixinha, descobrir quem me tirou, e aí no final do vídeo eu deixo umas dicas pra vocês descobrirem quem me tirou também. Ó, meio embaladinho pra presente. Vamos ver. Oi, amiga secreta, espero que goste do livro que escolhi pra você. Um beijo e um abraço da Lu, do Mundo Literário da Lu. Tô curiosa. Eu adoro. E a presente é muito boa, né? Principalmente se for livro, mas eu adoro ver o que as pessoas... Ui, o que as pessoas escolhem pra gente, que eu acho que isso também fala um pouco, não só delas, mas assim, como elas veem a gente, sabe? Cara, eu juro. Um desgraçamento mental sempre bom. Lu, muito obrigada! Olha a lombada. Ou seja, a Lu me conhece, né? Me conhece. Porque quem tá aqui há mais tempo sabe que eu amo true crime. Amo true crime. Eu adoro, sim. Meu gosto literário se divide entre romances, romantasia, romance farofento, preferência que tem hot, livros pra entender, os livros, e true crime e desgraçamento mental. Sem contar os livros de bruxa, né? Que aí é outra coisa à parte. Gente, sério. Eu queria esse livro já há muito tempo. Desde que a Darkside anunciou o livro. Porque é uma coisa que eu sempre tento falar também nas resenhas que eu faço de livros de true crime, né? Sobre a questão da sensibilidade com as vítimas. Porque a gente acaba dando tanto destaque pros assassinos, pros criminosos, e principalmente, assim, pro aspecto mais gore, assim, dos crimes. Porque quanto mais chocante o crime, mais a gente fica interessada, mais a gente, né, se debruça sobre aquilo, e a gente acaba desumanizando as vítimas. Então, amei a escolha! Tem outro livro que eu tô querendo ler, que tem alguns livros, na verdade, que eu comprei e ganhei, recebi da Darkside, que tem um pouco dessa pegada, e eu tô pensando em fazer um videozinho aí sobre esse outro lado do true crime, né? Voltado pras vítimas. Então, obrigada, Lu! Você adivinhou! Muito obrigada mesmo! Ficou maravilhosa, gente! Sigam a Lu, diva, que queria conteúdo muito, 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 muito legal, não só na Twitch, mas também no Instagram. Adoro ver o Instagram da Lu, é sempre muito, muito legal, me inspiro muito, inclusive. Agora, uma dica da minha amiga secreta. A minha amiga secreta... Já tô me sentindo no Natal, faltam só as luzinhas e o gorrinho. A minha amiga secreta é uma pessoa que eu já conhecia na Twitch, mas eu nunca tive muito contato com ela direto, e eu fiquei muito feliz que desde o Metas, que era a equipe que a gente participava também, e até agora, na TBR, eu tive a oportunidade de ter mais contato, mesmo que eu não consiga acompanhar as lives sempre, porque essa pessoa é uma guerreira das lives. porque eu faço live num horário comercial ali. As meninas vão entrando em horários alternados ali, também tem gente que começa de manhã no mesmo horário que eu, tem gente que entra um pouco ali depois do almoço, tem gente que foca de noite, mas a minha amiga secreta, ela sim, é a única de nós que foca num horário que eu, sinceramente, eu sou uma pessoa muito matutina, eu não sei como ela consegue focar e abrir live na hora que ela abre live. Então, assim, vou deixar aqui na descrição o link pra vocês assistirem o vídeo da minha amiga secreta, pra vocês acompanharem a reação dela abrindo, e pra vocês, né, abrindo o livro que eu escolhi pra ela, e pra vocês conhecerem um pouco mais dessa maravilhosa, que é uma querida pessoa assim, sabe aquele cristalzinho que você olha e você quer botar no bolso? É a minha amiga secreta. Então, vou deixar aqui linkado na descrição, assistam o vídeo dela, conheçam ela e descobram quem é a minha amiga secreta. E no mais, se você assistiu até aqui, muito obrigada, não deixa de entrar no canal do Telegram, da TBR. E é isso, a gente se vê, num próximo vídeo. Tchau!